Segundo volante, um meia se for preciso e conhecido por boa parte do grupo. É com essas credenciais e outras que Edivan França de Moraes se apresentou ontem no CT do Berlândia. Jogador de 22 anos trabalhou com o gerente de futebol Ângelo no Nacional de Manaus e estava no Luverdense do Mato Grosso. De pouca conversa, mas convicto do que quer, jogando pela primeira vez no futebol mineiro. E qual o estilo do Edivan em campo? Não, creio que a velocidade, né? Toque rápido e velocidade. Tem outros jogadores aqui que também passaram pelo Nacional, já conhece alguém do grupo? Conheço, conheço quase metade do grupo aí. Tive uma boa passagem lá com eles lá no Nacional, tive a felicidade de ser campeão com eles aí também. Comprometido, estava na ativa, é só entrar no cronograma do grupo, que este ano está diferente. Apesar da prioridade ser o trabalho físico, nada impede que o jogador faça o que mais gosta. E hoje mesmo, a bola vai rolar no CT do Verde para o primeiro coletivo da pré-temporada. É assim no futebol moderno. Você consegue, com a bola, que é o que eles praticam, um incentivo para treinar, você consegue tirar mais deles. E o João Carlos e o Cobal estão vindo com essa nova filosofia aqui para o Berlan Esporte. E está sendo muito bem aceita aos trabalhos físicos técnicos. Então, quando chegar só definitivamente mesmo bola e entrar coletivos, aí o grupo já vai estar em um nível satisfatório. Não é o ideal ainda, porque nós estamos com uma semana só de trabalho. A gente está acompanhando bem o peso dos atletas, já passando para eles a necessidade de cortarem alguns vícios alimentares que todos temos, para que todos aqueles que estão um pouquinho acima do peso cheguem e para poder ficarem à disposição do nosso técnico.